MÚSICA MÚSICA Segundo Congresso Internacional a FIFA Com os Gideões Missionários Da Última Hora Com o Pastor Abimael Queiroz E Deus me fez recordar de dois textos Que faz referência ao mesmo personagem E o primeiro texto vai nos chamar a atenção Acerca de uma promessa confiada a um homem Parece uma classe de pessoas que no dia de hoje Presencia o milagre Presencia a transformação Vê muito bem o que Deus está fazendo Tendo a sua casa Tendo a sua família Contempla a transformação que Deus causou em você Mas ainda assim Dá um passo atrás e diz Eu nasci na minha religião Vou morrer na minha religião Eu sinto ele dizer Mas naquele lugar Eu não vou entrar Tem uma geração que quer ser Tem uma geração que quer subir Tem uma geração que está se colocando negra acima Mas eu quero te dizer Grande mesmo é Jesus E a sua função na terra é servir Quantos estão na mesma situação de Pedro Escravos do pecado Sem a sensibilidade do Espírito Sem conhecer mais a voz de Deus Sem conhecer mais a presença do Espírito Santo Vivemos em um tempo Onde uma geração tem se aliançado com o pecado E tem quebrado a aliança no céu Quando é o Espírito que está operando A oração ainda é a sustentação da igreja A oração ainda é munição contra o inferno Para permanecermos de pé na presença do Senhor Eu creio que este é o Cristo Eu creio que este é o Cristo E se é o Cristo Eu vou caminhar pelas águas com ele Você está aqui pela misericórdia Você se expressa pela misericórdia Pedro Pregue a verdade Viva a verdade Caminhe pela verdade Pois através de você Esta geração se levantará Quem acredita nisso Diga a glória a Deus Que vai viver A verdade Essa geração se levanta Quando você achou Que vai ger